Oi galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo muito legal chamado Clash Royale É um joguinho bem legal de batalhas e que a gente pode ganhar várias coisas também tem baús e missões, tem muita coisa ó vou abrir um baú aqui, ganhei uma rara, que legal uma férias especial deixa eu ver prática uma, duas, yes boa deixa eu ver é, eu ganhei uma nova carta, não, deve ser muito forte e eu também vou colocar minha carta, melhorar minha carta boa eu vou pedir umas cartas e é bom doar pros amigos, né agora eu vou abrir outro baú, pessoal é um bom jogo pra vocês jogarem no celular olha que legal, eu abri um canhão pronto, pronto, o baú da coroa vai vir em meia hora deixa eu ver isso aqui esse é ao invés de hum não sei tá, eu quero testar vocês podem fazer uma partida em dupla ou fazer uma batalha normal e vocês vão de arena por arena ó agora eu vou dar uma lodinha com as minhas cartas uou então o canhão é esse que ele faz meu deus vou deixar meu elixir crescer e vou lançar ai, eu perdi uma torre nesse jogo vocês não podem perder torre nenhuma o cara é bom o cara é bom corre, mini peca iiii nossa eee eee esse jogo todo mundo tem que ter estratégia e no caso eu não tive muito agora perdi, mas agora eu vou ganhar, prometo salvou, vamos de novo pronto deixa eu ver qual é a categoria, primeiro essa e o canhão está protegendo de todo mundo vai lá bebê dragão exército de esqueletos não deu pronto não, não faça isso boa quase lá mais hoje goblins não faça isso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.